Olá, bem-vindo ao canal. Vamos ao mais uma questão de geometria plana. A gente vai falar hoje de área, tá legal? Então, olha só. A primeira questão diz assim, a área de um quadrado é 32π vezes a raiz quadrada de 3, isso tudo dividido por 7 cm². Ele fala que isso aqui é a área do quadrado. Determine a área do quadrado cujo lado é a diagonal do primeiro. Minha solução, olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu botei assim, minha primeira ideia. Achar o lado L, que eu vou chamar esse lado de L, do quadrado de área 32π vezes a raiz quadrada de 3 sobre 7. Tá legal? Então, aqui eu estou esboçando o quadrado, beleza? Aí esse quadrado tem os vértices B, C, D e E. Essa daqui é a diagonal, tranquilo? Aí o lado aqui, eu estou chamando de L. Tranquilo? E a área desse quadrado, que é a área que eu vou chamar de A, eu estou chamando dessa maneira. É o que ele dá no enunciado. Ele fala que a área desse quadrado aqui vale 32π vezes a raiz quadrada de 3 sobre 7. Tranquilo? Lembrando que a área do quadrado é lado ao quadrado, porque a área do quadrado vai ser base vezes altura. Tranquilo? Como a base é igual à altura, então a gente pode afirmar que é L vezes L. E L vezes L dá L ao quadrado. Então, a área do quadrado vale L ao quadrado. Então, eu vou pegar essa área aqui e vou substituir por L ao quadrado. Aí, L ao quadrado, que é a área, é igual a 32π vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 7. Então, com isso a gente consegue achar o lado. Tá legal? Tranquilo? Aí depois, a minha segunda ideia eu coloquei assim. Vem comigo. Sabendo que o lado L ao quadrado, que é isso aqui, o lado L ao quadrado, é igual a 32π vezes a raiz quadrada de 3 sobre 7. Então, está aqui. Lado ao quadrado é igual a 32π vezes a raiz quadrada de 3 sobre 7. Tá legal? Podemos achar a diagonal. A diagonal D. Eu quero achar essa diagonal aqui. Tá vendo? Aí eu vou ter assim. A diagonal D. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo B e D. Então, olha só. Aqui está o quadrado. Tranquilo? Eu tenho o vértice. B, C, D, I. Eu quero pensar nesse triângulo aqui. Tá vendo? Esse triângulo aqui, no triângulo B, D, I. Como esse é quadrado, então esse ângulo interno aqui é um ângulo de 90 graus. De boa? Tranquilo? Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Tá legal? Tranquilo? Aí vamos lá. Olha só. Então, aqui. Eu destaquei o triângulo. O triângulo B, D, I. Aqui está o ângulo de 90. Então, isso daqui é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Está vendo? Então, esse daqui é cateto e esse daqui é cateto. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte. Hipotenusa ao quadrado, está vendo? É igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui. Esse daqui é a hipotenusa, então ela é o quadrado. Aí, depois, é igual a esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. É o que está aqui. Hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, isso vai ficar diagonal ao quadrado, que é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Está legal? Repare que aqui dá para somar esses dois. Então, L ao quadrado mais L ao quadrado, isso vai dar duas vezes L ao quadrado. Tranquilo? Então, fica diagonal ao quadrado, que é igual a duas vezes lado ao quadrado. Aí, o que acontece? Esse lado ao quadrado aqui, eu vou substituir por isso. Porque foi o que a gente achou lá. Olha só. Aqui, lado ao quadrado, que é igual a 32π vezes a raiz de quadrado de 3, dividido para 7. Está vendo? Então, eu posso pegar esse lado ao quadrado e substituir por esse valor. Então, diagonal ao quadrado, que é igual a 2 vezes 32π vezes a raiz de quadrado de 3, dividido para 7. Está legal? Efetorando a multiplicação aqui, 2 vezes 32, isso dá 64. Então, fica diagonal ao quadrado, que é igual a 64π vezes a raiz de quadrado de 3, dividido para 7. Está legal? Agora, eu vou pegar esse espontinho aqui e vou passar para o outro lado como raiz. Está vendo? Então, isso vai ficar diagonal, que é igual a raiz quadrada de 64π vezes a raiz de quadrado de 3, dividido para 7. Achamos a diagonal. Está legal? Aí, depois, a minha terceira ideia. A minha terceira ideia é o seguinte. Vamos lá. A minha terceira ideia ficou da seguinte maneira. Olha só. Eu pensei assim. Vem comigo aqui. Terceira ideia. Agora, eu vou determinar a área do quadrado, cujo lado é a diagonal do primeiro quadrado. Então, eu tenho um novo quadrado. Esse quadrado aqui. Está vendo? Mas, sendo que o lado desse quadrado vai ter o valor da diagonal do primeiro quadrado. E a diagonal do primeiro quadrado, a gente achou. Achou isso daqui. Raiz quadrada de 64π vezes a raiz quadrada de 3, dividido para 7. Então, esse novo quadrado tem esse lado aqui como medida. Está legal? Tranquilo? Agora, a gente consegue achar a área. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui, a área é igual a lado ao quadrado, como eu falei. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área vai ser igual. Vou pegar esse lado aqui. Vou substituir por isso. Tranquilo? Então, você vai ficar lado ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 64π vezes a raiz quadrada de 3, dividido para 7. Aí, isso tudo ao quadrado. Está legal? Repare que esse radical aqui, ele tem um índice 2. Quando não aparece o índice, então significa que ele é 2. Está legal? Como esse radical está elevado ao quadrado, então, eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas este radical aqui. Está vendo? Tranquilo? Então, isso vai ficar a área, que é igual a 64π vezes a raiz quadrada de 3, dividido para 7, centímetros de quadrado, que está tudo em centímetro. Tranquilo? Beleza? Agora, a gente parte para a questão 2. Olha só. Na questão 2, ela diz assim, olha. As diagonais de um quadrilátero convexo são perpendiculares e medem 6 centímetros e 11 centímetros. Determine sua área. Então, olha só. O quadrado que possui as diagonais perpendiculares, eu só tenho dois casos. Eu tenho um sendo o quadrado e o outro sendo o losango. Então, olha só. Aqui eu tenho um quadrado. As diagonais do quadrado, que é esta diagonal aqui, com esta diagonal, elas são perpendiculares. Neste ponto de encontro aqui, vai formar um ángulo de 90. Mas o que acontece? As diagonais do quadrado são iguais. Tem a mesma medida. Então, o quadrado não pode ser. Confere? Agora, no caso do losango, o losango possui esta diagonal perpendicular a esta. Tranquilo? Então, as diagonais do losango são perpendiculares. Neste ponto de encontro, vai formar um ángulo de 90. E elas têm medidas diferentes. Porque o losango, assim como o quadrado, ele possui todos os lados iguais. Tranquilo? Agora, o que difere um do outro são as diagonais. Por quê? As diagonais do quadrado, elas têm a mesma medida. Já as diagonais do losango têm medida diferente. Porque se tivesse medidas iguais, seria um quadrado. Tranquilo? De boa? Foi? Então, agora, aí eu pensei assim, ó. Minha solução. Então, temos duas possibilidades. Primeiro, o quadrilátero convexo ser um quadrado. Ó, mas essa possibilidade não confere. Porque o quadrado tem as diagonais iguais. Então, não pode ser quadrado. Então, o que resta para a gente é o losango. Tranquilo? Então, daí eu pensei assim, olha só. Então, ficamos com o losango. O losango tem as diagonais perpendiculares e diferentes. Então, ele se refere ao losango. Tranquilo? Aí, depois, a minha segunda ideia, olha só. Eu pensei assim, ó. Vamos achar a área de um losango de diagonais 6 centímetros e 1 centímetros. Então, eu esbocei o losango aqui, ó. Está vendo? O losango. Aí, algumas propriedades interessantes do losango, olha só. As diagonais, como é dito, né? Elas são perpendiculares. Então, nesse ponto de encontro, vai formar um ângulo de 90. Depois, esse ponto de concorrência aqui, ó. Ele divide as diagonais ao meio. Então, olha só. Essa diagonal aqui, ó. Esse pedacinho aqui é igual a esse. Está vendo? Esse ponto aqui é ponto médio. Tranquilo? Essa diagonal aqui, ó. Esse pedaço é igual a esse. Aí, outra propriedade do losango, referente às diagonais, é que as diagonais do losango, elas são bissetrizes. Está vendo? Essa diagonal aqui, ó. Ela pega esse ângulo e divide em duas partes iguais. E também pega esse ângulo e também divide em duas partes iguais. A mesma coisa para essa diagonal. Essa diagonal aqui, ó. Também vai pegar esse ângulo e vai dividir em duas partes iguais. E também vai pegar esse ângulo e também vai dividir em duas partes iguais. Né? E o losango, como eu falei, né? Ele também possui todos os seus lados iguais. Então, esse lado é igual a esse. Que é igual a esse, que é igual a esse. Tranquilo? Beleza? Aí, o que acontece? Essa diagonal aqui, ó. Vale 11 centímetros, né? E essa diagonal aqui vale 6 centímetros. Aí, jogando na área do losango. Olha só. Área. Área do losango, que seria desse quadrilátero aqui, ó. A, B, C, D. Que é o losango, né? Então, a área é igual a meio vezes diagonal. Uma diagonal vezes a outra diagonal. Essa diagonal aqui, ó. Que é o segmento que vai de A até C. Eu estou chamando de 11. E essa diagonal aqui, ó. B, D. Que vai de B até D. Eu estou chamando de 6. Então, esse, esse é a C. Eu vou substituir por 11. E esse B, D. Eu vou substituir por 6. Tá legal? Então, a área do losango vai ser igual a meio vezes 11, vezes 6. Multiplicando aqui em cima, ó. 1 vezes 11, dá 11. 11 vezes 6, dá 66. Dividido para 2, né? Beleza? 66 dividido para 2, dá 33. Então, a área do losango vale 33. 33 centímetros quadrados. Tá legal? Tranquilo? Agora, terceira questão. Olha só. A terceira questão, ela diz assim, olha só. Determine a área de um losango de perímetro 32 metros, que possui um ângulo de 120 graus. Vamos lá. Então, antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá legal? E se gostar da solução, não deixe de curtir e comentar. Isso vai ajudar bastante o canal, tá? Isso vai incentivar a gente a continuar a postar questões. Tá legal? Então, aqui, ó. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Primeira ideia. Vamos achar o lado do losango, sabendo que seu perímetro é de 32 metros. Então, aqui eu tenho um losango, de boa. Aí, esse losango, eu estou falando que esse vértice equivale a, esse vértice equivale b, esse vértice equivale c e esse vértice equivale d. Aí, já sabemos que no losango, todos os lados são iguais. Então, esse lado aqui eu estou chamando de L, logo, os outros três também têm que ser L. Esse aqui tem que ser L, esse daqui tem que ser L, esse daqui tem que ser L. Tá legal? Aí, como ele fala que o perímetro é igual a 32, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, você vai ficar, ó. Vou pegar esse perímetro aqui e vou substituí-lo por L mais L mais L mais L. Então, L mais L mais L mais L é igual a 32. Aqui dá para somar, porque as partes literais são iguais, né? Então, vai ficar L mais L mais L mais L é igual a 4L. Então, fica 4L que é igual a 32. Vou pegar esse 4 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, L é igual a 32 dividido por 4. Tá legal? Então, L vai ser igual a 32 dividido por 4 dá 8. Então, L é igual a 8. Então, ficamos assim, olha só. Aqui está o losango. Tá legal? Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o lado, estou substituindo por 8, né? Que foi o que a gente achou. Então, esse lado vale 8, esse lado vale 8, esse lado vale 8 e esse lado vale 8. De boa? A minha terceira ideia é o seguinte. Eu pensei assim, olha. Sabendo que o losango tem o ângulo de 120 graus, vamos achar a área do losango formado por dois triângulos de 120 graus. Então, está aqui, olha só. O mesmo losango, está vendo? A, B, C, D, lado 8, lado 8, lado 8, lado 8. Aí, este ângulo aqui, olha, eu estou falando que ele vale 120 graus. Então, esse ângulo é 120 graus. E outra propriedade do losango é o seguinte. Que os ângulos opostos são de 120. Então, esse ângulo aqui, olha, vale 120 graus. E o ângulo oposto a ele também vale 120. Tá legal? Eles são iguais. De boa? Então, repare que esse losango aqui, olha, ele é formado por dois triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui e eu tenho esse triângulo. Está vendo? Tranquilo? Então, raciocina comigo. Para achar a área desse losango, eu também posso pensar da seguinte maneira. Achando a área de um triângulo e multiplicando por dois. Concorda? Então, isso vai ficar assim, olha só. A área do losango vai ser igual a duas vezes a área de um triângulo. De boa? Então, a área do losango vai ser igual a duas vezes... Aqui é a área do triângulo, em função do ângulo. Tá legal? Então, a área do triângulo em função do ângulo fica da seguinte maneira. Meio vezes... É, olha só. Meio vezes... Oito vezes oito vezes o seno de 120. Por que isso? Olha só. Então, olha só. Por exemplo, para achar a área desse triângulo aqui, olha. Isso vai ficar... Meio... Aqui, olha. Meio... Vezes... Ó. Esse lado adjacente ao ângulo, que é oito. Aí, vezes o outro lado adjacente ao mesmo ângulo, que também vale o oito. Vezes o seno desse ângulo. Vezes o seno de 120 graus. Tá legal? Tranquilo? Então, por isso que ele ficou assim, olha. Meio vezes oito vezes oito vezes oito vezes o seno de 120 graus. Tá legal? Aí, agora, olha. Repara o seguinte. Que eu tenho... É uma multiplicação, né? Eu tenho o fator dois em cima e o denominador dois. Então, eu posso simplificar. Posso simplificar o dois de cima com o dois de baixo. Tá legal? Fazendo a multiplicação aqui, olha. Isso vai dar oito vezes oito. Sessenta e quatro. Multiplicar por um. O um na multiplicação do elemento neutro, né? Então, basta multiplicar oito vezes oito. Então, fica sessenta e quatro. Então, vai ficar sessenta e quatro vezes. Esse seno de 120, eu posso pensar dessa maneira aqui, olha. O seno de cento e oitenta menos o cento e vinte. Eles são equivalentes. Essas formas aqui, olha. Então, cento e oitenta menos o cento e vinte, isso vai dar sessenta. Então, isso vai ficar sessenta e quatro vezes o seno de sessenta. Seno de sessenta vale raio de três sobre dois. Então, a área do losângulo vai ser igual a sessenta e quatro vezes raio de quadrada de três sobre dois. Sessenta e quatro dá para dividir para dois. Então, sessenta e quatro dividido para dois dá trinta e dois. Então, a área do losângulo vai ser igual a trinta e dois vezes raio de quadrada de três. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Espero ter ajudado, tá legal? Fui. Fui.